E agora no palco do Poder do Network, ela, Natália Biuri! Aê! Boa noite, Orlando! Vamos de novo, um boa noite bem animado? Boa noite! Maravilhosos, nossa! Muito honrada de estar aqui. Quando eu recebi o convite do Bruno, eu fiquei muito feliz. E depois que eu vi que eu era a única mulher nesse palco. Primeiro eu pensei na responsabilidade. E depois eu falei, cara, eu vou e eu vou dar a melhor palestra da minha vida. Porque é pelas mulheres. Tô representando vocês. Então conto com o grito de vocês também, tá bom? Bom, primeiro eu quero falar uma coisa muito importante, antes da gente começar. Vocês perceberam que eu tô de pijama? Vocês sabem por que eu tô de pijama? Quando eu saí da rodinha do rato, sabe quando a gente fica correndo naquela rodinha? Quando eu quebrei os padrões e comecei a pensar fora da caixa, eu comecei, de fato, a fazer sucesso e a ser reconhecida. E o pijama veio como um grito de liberdade. Pra sair do padrão. Pra mostrar pras pessoas que elas não têm que ficar seguindo o que falaram que elas têm que fazer o tempo todo. E que quebrar o padrão faz com que você seja o quê? Diferente. Ninguém aguenta mais do mesmo. Sim ou não? Sim. Cara, ninguém aguenta mais as mesmas coisas, as pessoas falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. E todo mundo fala que a gente tem que ser diferente, mas poucos estão dispostos de verdade a fazer diferente. Então, eu vou falar com vocês sobre como eu saí, há seis anos atrás, de um cenário de dívidas, mãe solo, pra um império multimilionário na área da beleza. Bom, comecei na área da beleza, né, por acaso, o que pouca gente sabe. Eu trabalhei a vida toda com restaurante. E foi a melhor escola onde eu aprendi a servir as pessoas. Eu era caixa, recepcionista, ficava na balança e aprendi muito. Me casei muito nova, e hoje eu entendo que foi mais pra sair de casa. Eu queria ser livre, eu queria viver, eu queria algo a mais. E saí muito nova. E fui morar no interior de São Paulo. Lá, eu comecei a trabalhar numa clínica de estética. Então, ficava no caixa, vendia pacote, gerenciava as meninas e adorava. Só que eu nunca pensei em trabalhar na área da beleza. Por quê? Eu sempre ouvia que a mulher que não dava certo ia pra área da estética. Ou ia fazer unha, ou ia fazer sobrancelha. Então, nunca foi uma coisa que eu pensei que eu poderia fazer um dia na minha vida. Mas, quando eu estava trabalhando lá, nessa clínica, tinha uma moça que fazia micropigmentação. E micropigmentação, pra quem não sabe, é um procedimento que faz, e depois de 30 dias tem um retoque, incluso no que a cliente já pagou. Então, imagina assim, ela atendeu lá num mês, umas 30 pessoas. Cada uma pagando 500 reais. Ela pediu demissão, foi embora, e não atendeu nenhum retoque. Ou seja, todo mundo começou a reclamar, falando que queria o dinheiro de volta. E com razão. O que eu fiz? E estava todo mundo assim, não, vamos pedir um empréstimo pra pagar, pra devolver esse dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Vai quebrar o fluxo de caixa. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte. Eu faço esse curso, é mais barato pagar um curso de sobrancelha pra mim. Eu vou, aprendo a fazer, volto, atendo todos os retoques que tiver aqui, e depois a gente tira o serviço da clínica. Eu nunca tinha pensado em realmente fazer sobrancelha. Então, era só pra resolver o problema. Fui, fiz o curso, voltei, comecei a atender, e me apaixonei por cuidar das pessoas, por servir as pessoas. E eu, pela primeira vez ali, eu me senti protagonista. Eu falei, cara, gostei disso. Gostei de provocar sorriso, gostei de provocar alegria, bem-estar, beleza. Quem aqui é da área da beleza? Levanta a mão. Olha! Maravilhoso! Não é uma delícia? Muito! Fiquei um ano trabalhando, em 2017, eu me separei e voltei a morar em São Paulo com a minha filha. Ela tinha dois anos e meio, e eu estava endividada. Eu tinha mais de 100 mil reais de dívida, um carro com busca e apreensão, sozinha, fracassada. Imagina, acabou o relacionamento, voltando a morar na casa dos pais. Então, muito chateada, no fundo do poço mesmo. E sem saber o que fazer. E eu pensei, cara, ou eu volto a trabalhar em restaurante, que era mais cômodo, né? A gente chega, às vezes, num momento da nossa vida que a gente tem escolha para fazer. De um lado, era mais cômodo eu voltar, trabalhar em restaurante, aquela vida de sempre. Mas tinha um outro lado que era o desconhecido, que era continuar fazendo sobrancelha. eu não sabia ainda o caminho que ia dar aquilo. Só que todo mundo falou para mim assim, ó, Nath, vai fazer uma faculdade, sobrancelha não dá dinheiro. Sobrancelha não é profissão. Cara, eu acho que aquilo me deu tanta raiva, que eu falei, eu vou ganhar dinheiro e vou mostrar que dá dinheiro. Porque dá. E aí, eu lembro que eu olhei para a minha filha e falei, cara, eu não posso deixar ela viver a mesma situação que eu vivi, com a mesma visão, com os mesmos padrões, com a mesma ambiência. Quem é que acredita que a ambiência muda tudo? Tudo. Falei, eu não quero. Fiz um plano. Por quê? Cara, a maioria das pessoas coloca um prazo para realizar uma meta. Sim ou não? Mas a gente tem que colocar prazo também para acabar com algum sofrimento ou para alguma situação que a gente sabe que não está legal. Porque a gente vai empurrando a situação e não vai resolver. Coloquem prazo. Funciona. Eu coloquei um prazo de três meses. Era janeiro de 2017. Eu falei, em três meses, eu vou sair daqui com a minha filha e a gente vai para o nosso apartamentinho e eu vou alugar uma sala para eu atender as minhas clientes. Beleza. Fiz o plano. Comecei a ir na casa das clientes atender sobrancelha e fazer o trabalho que eu sabia fazer. Só que eu já fui estratégica. Lá no interior, eu cobrava 500 reais na sobrancelha. Quando eu fui para São Paulo mesmo, com o meu emocional muito abalado, eu já aumentei para 900 reais. Falei, bom, São Paulo, outra cidade, já vou me valorizar. Comecei a atender as clientes na casa delas, fui juntando o meu dinheiro e em abril, três meses depois, gente, eu aluguei um apartamento de 40 metros, tinha um sofá rasgado, uma cama e uma mesa só e uma salinha de 30 metros para atender as minhas clientes na sala. E foi ali que a minha jornada empreendedora começou. Quando eu me vi sozinha, então, eu não tinha mais ninguém ali para falar como eu tinha que fazer as coisas. Era eu e a minha filha só. E ali eu assumi uma das coisas mais importantes que a gente tem que assumir e às vezes demora um pouco. a autorresponsabilidade. Eu falei, cara, a partir de agora sou eu por mim e pela minha filha e eu vou fazer acontecer. Comecei a trabalhar e deslanchei. Comecei a atender todo dia e aí eu trouxe um mecanismo único. O que é isso? Bom, eu fui muito ousada. Comecei a estudar, comecei a ler, não saía, só trabalhava e foquei 100%. E eu falei, meu, todo mundo vende micropigmentação. É aí que está a jogada, gente. Todo mundo vendia micropigmentação fio a fio, micropigmentação realista, micropigmentação 3D, sobrancelha, não sei o quê. Eu falei, eu vou criar uma técnica. Um mecanismo único. E aí eu falei, quando todo mundo na área olhava para um lado, eu comecei a olhar para o outro lado. O movimento da beleza sem padrão para a sobrancelha. Era tudo padronizado. E aí eu falei, aí eu desenvolvi uma forma diferente de fazer porque a gente acha que tem que inovar para criar algo, para fazer sucesso. E não. Muitas vezes, algo que já existe, a gente aprimora. E foi o que eu fiz. E dei o nome de Flow Browse. Eu não vendia mais sobrancelha. Eu vendia o protocolo Flow Browse. Com isso, eu já aumentei o valor, na época, e todo mundo queria fazer, todo mundo queria ver o que era de diferente ali. E começou a vir muita gente. Daí, a minha agenda começou a ficar cheia. Comecei a contratar. Teve um dia que eu pensei, poxa, eu era a minha eu-keep. Eu-presa, que a gente fala. Então, eu atendi o telefone. Eu marcava, eu limpava. E sou muito grata por isso. Porque eu aprendi todos os processos da minha empresa. Para crescer, principalmente. Então, comecei a contratar pessoas para atender para mim. Comecei a contratar pessoas para ensinar o que eu sabia fazer. Como eu sabia fazer. Comecei a dar curso. Comecei a trazer professoras para dar curso para mim. Então, foi acontecendo tudo muito rápido na empresa. E eu fui escalando. E vendo as oportunidades de negócios que apareciam. E, em seis anos, aquela menina que estava lá, com uma filha, no fundo do poço, endividada, fez acontecer com o que tinha na mão. Se alguém olhasse para mim hoje e falasse assim, Natália, você vai começar fazendo sobrancelha e você vai alcançar um ecossistema milionário de empresas. Talvez eu não acreditasse. Porque a gente tem mania de não olhar o primeiro passo, muitas vezes. O primeiro degrau. A gente já quer a montanha inteira. Já olha lá para frente. E, muitas vezes, o primeiro degrau ainda não mostra o topo da montanha. Por isso que muita gente nem vai. Não dá o primeiro passo. E, se alguém me contasse que a minha empresa viraria esse ecossistema de empresas, hoje, eu não acreditaria. Então, hoje, depois de seis anos, o grupo Natália Biuri já comporta mais de 12 empresas. E tem um ecossistema ligado muito grande. E, aí, todo mundo fala, Nat, mas como é que você fez para criar um ecossistema tão grande em tão pouco tempo? E muito poderoso. E eu falo para todo mundo, cara, eu nem comecei. Eu estou começando perto de onde eu quero chegar e eu sei que eu vou chegar. Fazendo. E, aí, eu falo, cara, qual foi a minha sacada do começo? Olhar o meu negócio como marca. Eu não olhei como um lugar que fazia sobrancelha, um lugar que fazia curso, um lugar que desenvolveu produto, que a gente vai abrindo o leque. Eu olhei como uma marca principal. Então, comecei a trabalhar para criar autoridade nessa marca, para criar influência com essa marca. Então, isso, depois, tendo uma marca que gera desejo nas pessoas, a gente consegue abrir o leque de possibilidades dentro do nosso ecossistema. e todas as empresas dá para construir ecossistema. Gente, todas. Fortaleçam a marca, principalmente. Então, todo mundo fala, Nath, mas como é que você conseguiu fazer as pessoas pagarem 12 mil reais numa sobrancelha? que hoje, para fazer comigo, é 12 mil e 500 reais. Essas pessoas pagam para fazer. Com a minha equipe, é mais barato, mas por quê? Foi estratégico. Quando eu comecei a crescer, eu saí da operação, comecei a ir para o tático, hoje eu fico muito mais no estratégico da empresa. Então, não poderia ficar refém das clientes quererem só fazer comigo. Eu tenho mais de 50 artistas que fazem um trabalho tão bonito quanto o meu. Então, qual foi a minha ideia? Eu falei, bom, vou aumentar o meu preço absurdamente, ninguém vai querer fazer comigo, e eu vou transbordar a minha demanda reprimida para os meus artistas, que é mais barato. Só que qual foi o resultado? As pessoas querem pagar para fazer comigo. Mesmo engraçado isso, né? E foi muito, a gente ficou muito surpreso com esse movimento. Porque eu fui crescendo e aumentando aos poucos, só que depois eu falei, cara, eu vou pôr 12 mil que ninguém vai pagar. Só que tem gente que quer pagar porque o acesso é mais difícil, porque é mais caro. E, gente, tem esse público. A gente, às vezes, acha que não, mas tem. Então, as pessoas falam, como, Nath, você fez para valorizar tanto? Porque eu foquei em gerar valor com a marca. Quem consome a nossa marca hoje sabe que é o valor, não é preço, é experiência que a gente gera, é o valor, é o status também? As pessoas querem. E aí, todo mundo fala, mas como, Nath, que você fez? Eu falei, eu fui constante. Constante em quatro pontos principais dentro da empresa desde o primeiro dia. que é mentalidade. Quem aí acha que mentalidade é a primeira coisa que a gente precisa mudar para fazer sucesso, para conquistar? Primeira. Se a gente não se acha merecedor ou tem aquelas crenças com dinheiro que a gente cresce tendo, a gente precisa ter consciência e quebrar elas. eu vou dar um exemplo clássico que eu falo muito em palestra. Quem aqui já assistiu novela? Levanta a mão. Todo mundo. Na novela, quem que era o vilão? Quem sempre era o vilão, gente? O ruim? O rico? Quem sempre era o bonzinho? O pobre. E muita gente não tem consciência da mensagem subliminar que isso foi criado na nossa mente. Então, a gente tem que quebrar. Foi a primeira coisa que eu tive que quebrar, começar a pensar grande. Muita gente chama de ousadia, mas não. Eu falo, cara, pensar pequeno, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, eu prefiro sonhar grande. Depois, cultura de empresa. Cultura de empresa, gente, começa com você, com a pessoa que funda. Para mim, a pessoa que funda, a intenção inicial dela em começar o negócio é o que vai manter o negócio vivo. Isso tem que ser mantido, gente. Independente do tamanho que ela tiver. Nunca se esqueçam do porquê vocês começaram o que vocês fazem hoje. Tá? Depois, branding e marketing. Branding e marketing. Eu fui, eu sou constante desde o primeiro dia de marca. E eu vou aprofundar com vocês nesse assunto. E causa social, que mudou o jogo da minha empresa. Quando eu coloquei as causas sociais no grupo, as pessoas olham para a marca como uma marca bonita, uma marca que tem alma, uma marca que serve as pessoas e faz o bem não só por si, não é só para si. A gente ajuda muita gente. E eu vou contar um pouquinho dos projetos sociais da empresa também. Quando eu falo de branding e marketing, eu entendo que as empresas que geram conexão emocional com o cliente, com o consumidor, com a audiência dela, elas têm 85% mais de vendas por gerar conexão. A conexão emocional, ela cria pontos de identificação das pessoas com a marca, das pessoas com vocês. Mas como é que gera conexão emocional? E aí eu trouxe um modelo mental chamado Natsi. Como é que eu fiz para começar a gerar essa conexão emocional nas pessoas? Por quê? Eu comecei o meu negócio físico em 2017. Só que desde 2017, eu uso a rede social junto ao meu favor, junto com a marca. Só que qual foi a grande diferença da rede social que hoje faz tanta diferença no nosso negócio? Eu sempre tive coragem de expor vulnerabilidade. Então, eu não conto só coisa bonita, só sucesso, só conquista. Não. Desde o começo, eu comecei lá endividada, atendi até três horas da manhã às vezes. passei dificuldade, então, não tinha vergonha de contar isso. Eu contava a vida real, como ela era. E isso foi conectando as pessoas com a minha história, com a minha persona, com a marca. Tem gente que me acompanha desde que eu estava na primeira salinha e fez parte do sucesso da empresa. A pessoa, desde os belas mães, que eu já fui cancelada na internet, é outro assunto. Não vai dar tempo. Em 2015, antes da sobrancelha. Mas, quando a gente conta a vulnerabilidade e a nossa história, a gente faz com que as pessoas se sintam pertencentes à marca. Isso é muito poderoso. A gente começa a ter uma legião de brand lover, que são pessoas que são apaixonadas pela marca. Pode ser que elas não consumam ainda, mas elas disseminam. Elas falam para outras pessoas. Elas falam num almoço de domingo em família. Elas defendem quando aparece comentário de hater. E é maravilhoso. Querem aí aprender o método nazi? Sim ou não? Então, bora. Anotem tudo, tá? N, o que é o N, né? Narrativa. Gente, por que a Disney faz tanto sucesso? História. História o tempo inteiro. Mas história do quê? História do fundador, da empresa, por que vocês fazem o que vocês fazem, como foi que começou, da onde veio, qual foi o insight, qual foi o ponto de inflexão, qual foi o momento de decisão, as pessoas gostam de saber? Ai, Nath, mas eu não tenho uma história interessante, eu tenho certeza que tem e você não sabe contar a sua história. A história tem que ser envolvente, tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter detalhe na história, porque a pessoa, ela tem que se sentir, ela tem que se ver naquele cenário, ela tem que se ver na narrativa, se imaginar. então a gente tem que envolver a pessoa contando a história. Conta a história do colaborador, conta a história de cliente, eu tenho no meu bloco de notas, por exemplo, um bloco chamado arsenal de histórias, e lá eu tenho assim, umas cinquenta histórias por tópico, e vou contando no meu dia a dia, eu vou trazendo elementos da minha história, e conectando com a marca, de acordo com a estratégia. Então, história vende, história conecta, história encanta as pessoas, então coloquem história, em tudo que vocês forem fazer. Depois, autenticidade, todo mundo fala isso, mas a autenticidade, a gente tem que trazer a nossa essência para a nossa comunicação, principalmente quando fala de branding, de marketing, do jeito, hoje em dia, eu vejo gente fazendo anúncio a rodo, um monte de coisa, o tempo todo, as pessoas estão fazendo tudo igual, tem que trazer o jeito de falar diferente, as crenças que a marca acredita, que você acredita, isso tudo é autenticidade, o ícone, o logotipo, as frases, padrões que vocês vão usar na comunicação, a cor, o jeito, tudo isso, não querer ficar modelando, cara, modelar os outros é legal, mas cuidado para não deixar de ser você, porque daí não adianta, é legal a gente se inspirar, é legal modelar, mas não a ponto de não ser você, não ter nada seu na sua marca, então, por que que a Natália Beauty, ela ficou tão conhecida hoje, lá no Brasil principalmente, porque eu sempre trouxe a autenticidade para a frente da comunicação, seja com as frases, com as crenças, com o jeito de falar, com o jeito de me comportar, o pijama foi uma dessas histórias, teve um dia que eu acordei, passei muito frio, estava andando de bicicleta em 2017, voltei para atender as minhas clientes para me trocar, olhei para a cama, estava o meu pijama, quentinho, ali em cima da cama, aí eu falei, nossa, se eu tivesse ido andar de bicicleta, de pijama, eu não teria passado tanto frio, beleza, fui atender a minha cliente, do dia, era umas três horas da tarde, aí eu falei para a cliente, nossa, seria tão bom se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? Aí ela falou assim para mim, ah, eu não acho, aí eu pensei, então vou fazer? Por quê? Cara, a concorrência é menor quando você faz o que as pessoas não têm coragem de fazer. E é, o que que eu fiz? Eu pedi licença para ela, imagina, era uma salinha, pedi licença, eu já tinha uma assistente nessa época, cheguei para ela, falei que eu ia no toalete, cheguei e falei, olha, amanhã tem curso 15 alunas, eu quero dar o curso amanhã de pijama, procura aí no Google, pijama de plush rosa, ah, eu falei, mas eu quero 15 a mais, porque as minhas alunas vão vestir pijama também amanhã, aí ela olhou para mim e falou, ah, beleza, se ela tivesse olhado para mim e falado assim, ah, não acho muito legal, Nath, vocês já acham que teria chance de eu não ter feito? Sim e não, é importante, eu teria feito, tá? mas é importante as pessoas que estão ao seu lado, se ela tivesse me desestimulado naquele momento, teria chance de eu não ter feito, porque não era uma cliente que falou, é uma pessoa que está do meu lado todo dia, mas ela comprou a ideia e isso faz diferença, fui, peguei o pijama, no outro dia cheguei para dar o curso de pijama, as alunas todas, a gente foi na Paulista, filmou tudo, cara, o celular de curso nesse dia bombou, todo mundo falava assim, porque a gente quer vender o produto óbvio, então como é que era a venda antes? Era assim, não, o curso, o melhor curso, a melhor técnica, porque a gente quer vender o produto, o serviço, a pergunta final antes dela fechar o curso era, mas eu vou ganhar o meu pijama? Ali eu entendi tudo, se eu tivesse continuado vendendo curso, talvez eu não estaria aqui hoje, eu comecei a vender o pijama mágico, porque eu fui rápida, eu falei, opa, tem um gatilho aí, de conexão emocional, além do óbvio, a pessoa não quer vir fazer o curso, ela vai vir, a técnica é boa, mas ela quer sentir, fazer parte do movimento de vestir um pijama, o pijama mágico, isso, pegou, então às vezes a gente está muito focado no óbvio, tem a experiência, tem a transformação, transformação, focar na transformação que o produto, o serviço causa, né, o que vocês fazem melhora no mundo, qual é o problema que vocês resolvem? Todo mundo precisa do que vocês fazem, todo mundo, sim ou não? A gente tem que focar na transformação, na dor, no problema, o que resolve, o que melhora, é isso que eu foquei na comunicação da minha marca a partir daí, eu parei de vender sobrancelha, porque eu entendi o jogo, eu parei de vender curso, comecei a vender experiência, autoestima, transformação, mudança de vida, independência financeira, o pijama mágico, liberdade, isso mudou o jogo da comunicação, da empresa. Depois, intencionalidade, eu vejo hoje a galera postando e falando da empresa, da marca, do produto, muitas vezes com conteúdo extremamente esquizofrênico, doido, cada hora a pessoa coloca uma coisa, você não entende nada, porque não tem intencionalidade, por que vai falar daquilo, por que vai postar, por que vai escrever, qual é o motivo? A gente tem que ser intencional em tudo, tudo que eu vou fazer de comunicação hoje, eu penso no porquê eu vou fazer aquilo e se tem a ver com a estratégia macro daquela semana, daquela quinzena ou daquele mês. Eu sempre separo a estratégia de comunicação da empresa para uma semana, para 15 dias e para 30 dias, porque muda. O que eu vou fazer tem a ver, qual é a intenção? Daí eu vou e faço. a gente tem que ter intencionalidade além do que a gente vai falar nos relacionamentos que a gente tem, nos lugares que a gente frequenta, sim ou não? Vocês estão aqui hoje por um motivo, não estão? Saber disso é importante. A gente tem que estar disposto a pagar o preço. Quem está aqui hoje pagou o preço, sim ou não? Está disposto, entendeu que tem que mudar de mesa, entendeu que tem que mudar a ambiência que está para ter outra visão, para ouvir coisas novas, para ter capacidade de enxergar o que a tua ambiência atual está te proporcionando. A gente tem que olhar para onde as pessoas estão construindo, as pessoas que estão em movimento. Todo mundo segue quem está em movimento, ninguém segue quem está parado. O movimento gera as coisas. Movimento gera o quê? Movimento. Então, hoje vocês estão aqui fazendo esse movimento com intencionalidade. Network é o quê? Intencionalidade. Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente planta algo nela, sim ou não? O que a gente planta com intencionalidade? O que vai resultar? depois, sentidos e sentimentos. Como é que a gente faz para despertar o sentido e o sentimento das pessoas que a gente conversa, que a gente se comunica na rede social com os nossos clientes? Como é que a gente faz para gerar isso? Na clínica, por exemplo, presencial, a gente colocou o marketing dos cinco sentidos lá. Então, a gente ativa os cinco sentidos das pessoas para despertar o cesto, eu falo. Então, a gente desperta o visual com todos os ambientes instagramáveis, a música, a playlist, cada dia tem um estilo de música diferente, o cheirinho, o toque que a pessoa recebe com óleo essencial, o caputino com Nutella. E a gente consegue também ativar os sentidos numa copy, num texto bem escrito, numa imagem que a pessoa olha, na embalagem do produto, do serviço, na forma que a gente se apresenta, na forma que a gente olha para as pessoas no olho delas, isso tudo muda. E o último, encantamento e experiência. quando a gente encanta as pessoas com uma experiência, cara, a gente cria uma memória afetiva nela. O que que a memória afetiva gera a longo prazo? A lembrança com facilidade. Ela vai lembrar do produto, do serviço de vocês com mais facilidade, quando você consegue encantar ela, gerar uma experiência diferente, gerar aquela memória nela a longo prazo. Hoje, 89% dos consumidores já dizem que a experiência é tão importante quanto o produto ou o serviço que você oferece. Então, o produto pode ser o melhor do mundo, mas se a experiência não for bacana, não valeu. Porque hoje ela já é tão importante quanto o próprio produto. E todo mundo começa do zero. E quando a gente aprende a usar a rede social ao nosso favor, gente, o jogo muda muito. E tem muita oportunidade na rede social hoje. A gente pode falar o que a gente quiser do nosso trabalho, do nosso serviço, da gente, da marca, criar uma comunidade, tem muita oportunidade. Não só no Instagram, mas no TikTok, no YouTube, em todas as redes. A gente escorre conteúdo. Então, eu produzo conteúdo para o Instagram, mas eu escorro conteúdo mesmo para o TikTok, já estão batendo um milhão lá, no YouTube, e vem gente de todas as redes. Inclusive, o nosso próximo consumidor não está mais no Instagram. o nosso próximo consumidor está no TikTok. Então, a gente já tem que começar a fomentar essa rede social. Mas como crescer, Nath? Como é que você fez para lá do zero? Primeiro, 100 mil seguidores. Quem quer ir? Quem quer aprender como que eu fiz para sair do zero para 100 mil seguidores? Levanta a mão. Cara, é simples. Vamos lá, tira a foto. Primeira coisa, produção de conteúdo. E assim, gente, é constância todo dia. Não é dia sim, dois dias não. Cara, todo dia tem que fazer. Ninguém é criança aqui. Tem que fazer. Todo dia, pega o celular, grava alguma coisa, programa, faz um planejamento. Não tem desculpa. Depois, employee advocacy. Alguém aqui já ouviu falar? Cara, usem, eu uso, os meus colaboradores. Employee advocacy ao usar o colaborador para produzir conteúdo para a empresa. Saiu uma pesquisa recentemente que conteúdo gerado pelo colaborador engaja oito vezes mais, até oito vezes mais, que conteúdo gerado por influenciador ou celebridade para a empresa. Usem as pessoas que estão ao seu lado, seja para produzir um conteúdo, para usá-las no conteúdo, e foi o que eu fiz desde o começo. Depois, dá muita atenção para as pessoas, parceria com o micro influenciador. Sorteio do jeito certo, o que é o sorteio do jeito certo? Cara, quando eu sorteio lá procedimento, tem lá mil comentários, quando eu comecei tinha lá cem comentários, quando eu sorteava uma sobrancelha. O que que eu fazia? Uma pessoa ganhava, né? Mas e as outras noventa e nove? Concordam que eram leads quentes? Sim ou não? O que que eu fazia? mandava uma mensagem para todo mundo falando, olha, eu vi que você participou, não ganhou, mas eu estou te dando uma condição diferente para você vir realizar o procedimento. É quase que um tráfego gratuito. E quente o lead que está ali. Então, eu comecei a fazer isso toda semana. Toda semana tinha um sorteio de procedimento, de curso. Ia movimentando as pessoas, ia vindo mais gente para o perfil. E o GC? Alguém aqui já ouviu falar? É conteúdo criado pelo usuário real. Eu pegava as clientes, eu falava, você topa produzir um conteúdo da minha marca? Te dou 20% de desconto. Cara, conteúdo gerado por usuário real vende seis vezes mais que conteúdo gerado por influenciador. Eu uso o GC desde que eu comecei. Eu falo para ela, vamos fazer? Eu te dou esse desconto. E ela fazia e vendia. Isso ia trazendo mais gente, mais gente. E foi assim que eu cheguei rapidinho nos meus primeiros 100 mil. Criando movimento na internet. 76% das pessoas gostam, isso é recente, tá? que as marcas se comportem como pessoas reais e não como marca. Ou seja, esquece o prezado senhora tal. Prezado senhor tal, esquece. Vocês já perceberam que hoje as grandes marcas comunicam assim, ei Natália, tudo bem? Não é mais prezada senhora Natália. Eu não, eu vou achar que estou falando com robô, ninguém quer mais. ninguém quer mais falar com robô, tem que parecer que é uma pessoa e não que é uma marca, uma entidade, né? Por quê? em terra de robô, quem tem coração é rei. Então, a gente tem que mostrar que a gente se importa com as pessoas, que a gente olha no olho delas, que a gente abraça, que a gente é humano, que a gente serve, cara, o Bruno, ele contagia a gente a servir, sim ou não? É fantástico, é dando o que se recebe. Então, a gente tem que lembrar que lide é um ser humano e parar de tratar como lide e sim como humano que tem sentimento, que sofre, que tem problema, que ri, que chora e falando do projeto social, por que que é tão importante? Quando a gente recebe bênçãos, e eu considero a minha vida, a minha história, de onde eu estava e onde eu estou, como eu recebi, todo mundo recebe, sim ou não? Nós somos fluxo, nós somos ferramenta de Deus. se a gente recebe bênção e não transfere para as pessoas parte dela, o que acontece com a gente? Para de receber, concorda? Você interrompe o fluxo se você não transmite para ninguém, você interrompe a passagem lá embaixo, o que acontece aqui em cima? Deus olha para você e fala não, você já está cheio de bênção, está aí até o topo, não cabe mais, então o next, deixa eu encher ele porque o dele está esvaziando, está o que? Fluindo. E eu entendi isso muito cedo, gente, na minha empresa. E hoje, por exemplo, com a educação, a gente vai na penitenciária feminina todo mês e dá curso de sobrancelha gratuito para elas. Eu recebi uma mensagem assim, ó, eu recebi uma mensagem esses dias assim, Natália, aprendi sobrancelha na cadeia, saí de lá, não voltei porque elas voltam, porque não tem oportunidade. E hoje eu sustento os meus três filhos, ah, larguei meu marido que me batia, importante, e sustento meus três maridos com minhas três filhos, opa, meus três filhos com sobrancelha. então, a gente tem que ser a mudança que a gente espera do mundo. Só foi porra. Ó, agora, para finalizar, eu quero colocar um vídeo aqui que marcou a nossa história, para vocês entenderem como é lindo a gente poder servir com o nosso trabalho às pessoas, porque a gente também cuida das mulheres que passaram pelo câncer de mama e foram mastectomizadas, que é, ficaram sem areola. E a gente reconstrói essa areola do zero, gratuitamente pelo Instituto Natalia Beauty. Olha só. o Música 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 Me where my trust is without borders Let me walk upon the waters Wherever you would call me And take me deeper than my feet could ever wander And my faith will be made stronger In the presence of my Savior Spirit in my life Amém. Amém.